Estimparando com esse coronavírus Não aguento mais não Fico em casa o tempo todo Fazendo a mesma coisa, fazendo nada, né? Eu tô aqui em casa Bom, eu estou em casa Brincando com meus brinquedos Aí eu ouço a voz das meninas E vou E elas falam Marina tem brinco Marina tem brinco Marina tem brinco Bom gente Eu vou perguntar pra algumas Voluntárias Eu vou chamar algum voluntário nessa palestra Algum voluntário Levantem a mão Se vocês querem Se vocês tem alguma ideia Quando esse coronavírus vai sumir Eu aqui Sou eu Eu, eu, eu Euzinha Então diz logo o que é que tu quer Eu acho que eu vou querer Eu acho que eu vou querer Como eu sou uma cientista Geneológica Geneal Eu quero falar pra você Que esse coronavírus vai acabar Mas como Deus vai dar uma inteligência E pro humanos E quando eles derem essa inteligência Pros humanos Aí eles vão tomar uma providência maior E os humanos E as pessoas vão respeitar Aí esse coronavírus vai sumir um pouquinho a pouquinho E pronto Só que as coisas vão funcionar Regularmente Você não acha Você não acha Senhorita da Clara Você não acha Marina Acho sim Sinhentista Marilu Boas ideias Eu amo assim Alguém mais? Tem eu 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 tenho euzinha aqui E o que você acha E o que você acha Karina Fala logo O que você quer Bom Marina Eu acho que Eu acho que o coronavírus vai passar E vão produzir Vários My Little Poneys E brinquedos novos Pra gente brincar Nas lojas E tem um negócio Super legal Quando lançarem os brinquedos Eu acho que tudo Vai ficar Legal E as crianças Vão mandar nos adultos Você não acha Muito legal? Hein? Eu posso achar Mas só que você Tá tão Você tá louca? Crianças Mandando nos adultos Nunca 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 Quem mais tem uma ideia Fora essa doida aqui Fora Fora a Karina E a E a Zarina Eu Eu tenho uma ideia Espetacular Eu acho que vou lançar Mais casacos Pra usar Pra ficar Perfeita Ai meu Deus Entrar na moda E chegar lá E todos vão amar Uma Quando esse coronavírus Praçar As garotas vão desfilar Pelo mundo Todo Como faziam antigamente Ser descalado É muito bom Entendeu Marina Boa ideia Mas só que Hum Vão desfilar Mas só que Minha querida Mas minha linda Mas só que Não 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 é pra pensar Em desfilar Ô cabeça dura Não é pra pensar Em desfilar Aí mano Eu sou da paz Paz e amor Love Coronavírus vai dar muita paz Isso é muito reggae E o praia Você não mostra Marina Eu acho que vocês tem Muitas ideias Pessoas Bom Não aguento mais Vocês estão me doidando Com a minha cabeça Vocês tem mais alguma ideia Fora infantilidade Descolaridade Reggae E fora inteligência Vocês tem outra coisa Previsões Cálculos Tem Por exemplo Se eu calcular na calculadora Não é verdade Mas a gente tá Se eu calcular na calculadora P, 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 p Meus cálculos falam que O coronavírus vai passar Vai durar muito tempo Não Não, não, não O quê? Então não vou mais lançar Minhas bonecas pra eu brincar? Vai ser um fracasso Eu nunca mais vou brincar Com meus brinquedos Nossa Tem meus brinquedos Que eu já brinquei Eu quero brinquedos novos O quê? A galera vai parar De fazer De fazer casacos Só pra ficar em casa De quarentena Hoje é dia Na moral, né? Poderia ter Escola pelo menos Pra as crianças estudar Mas amor Poderia ter Mas infelizmente Não tem nada Nesse lugar Sua reg E sua habilidade Vou mandar os cientistas Começarem a escola Agora Vou sair dessa palestra Essa palestra Só tá me dando medo Nunca mais vão lançar Brinquedos Pra eu brincar Ora, bostas Não tem nada Pra fazer Então, galera Essa palestra Foi uma bosta Então Fiquem em casa E põe a Quando você sair Põe a máscara Ó, tchau Que já Que o cimitário Muita fescura Então Tchau, tchau, tchau E E E E E E